Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu estou com um vídeo de terror em 360 graus Mano, esse vídeo parece ser sinistro, ele tá bombando aí no YouTube, tem mais de um milhão de visualização Tipo, você entra num escorredor assim e aí vai aparecendo uns bichos do nada e tipo, faz uns barulho muito louco Vamos ter essa experiência aqui em 360 graus, eu já vou dar play aqui porque o negócio vai ser doido demais, véi Vamos lá Eu tô com medo Tá, tá silêncio, não tá fazendo barulho nenhum Tá tudo preto, não tô enxergando nada Só tem essas letras, eita agora sumiu as letras Tá falando pra você se preparar porque o negócio vai ser doido Cara, eu tô com medo Parece que é do Invocação do Mal, véi Invocação do Mal 2 Tá, a gente tá numa sala, apagou as velas Ai meu Deus Estamos no corredor Quem tá... Ah, não tem ninguém filmando, cara Tô com medo, cara Beleza Tá, Priola, já meteu um V na porta, véi Ai meu Jesus Nossa, agora tá de lado a câmera Ai, 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 ai Tão batendo na porta aqui do meu lado Socorro Agora, agora, escreveu um A ali Ai meu Deus Abriu a porta Caiu uma bola de basquete Socorro Você não pertence aqui Meu Deus, eu tô com medo Meu Deus, eu tô com medo Tem algo no espelho, eu acho que não Tem algo no espelho, eu acho que não Ai abriu a porta Nossa, véi Um monte de ar Isso é tão perto de inferno como eu queria Temos que ir embora Por que você tem uma coisa aqui? Não, não, não Não, não Isso é o nosso time Há agora Agora ferrou Ok, Valak, o nome do demônio nos dê o poder sobre isso. Enfimente-se em uma janela de luzes brancadas. Ela vai proteger você. Eu tenho medo de desafiar, cara. Você é louco? Acabou? Acabou. Agora é o chamado. Mano, ela tá saindo da televisão. Socorro. Não vem pra cá. Ela vai vir. Certeza. Show. Ai. Ela tá de pé. Socorro. Sumiu. Ela apareceu aqui na frente. Derrubou a cadeira. Meu Deus, velho. Nossa, ela tá passando ali atrás. Pelos buracos da parede. Agora tá na porta. Ai, 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 ai. Um monte de morcego voou. Ai, ai, ai. Só um pano. Sai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Filha da mãe. Nossa senhora. Agora, agora começou outro, galera. Que filme é esse? Ah, é aquele do... da luz lá. Como é que é o nome? Quando as luzes se apagam. Meu Deus, eu assisti esse filme já também. Estamos entrando no porão, ó. O ruim que essa mulher ataca no escuro, velho. Socorro. E lembra? Socorro, velho Ai, ai, ela tá ali em cima Ali piscou, piscou, piscou Vamos pra lá Nossa senhora Esse eu nunca tinha visto Ai, ela apareceu Eu vi a sombra dela Mano Apagou a luz Ferrou Agora estamos no... Na luz negra Eu sei que a luz negra queima ela, galera Então ela não vai aparecer, né? Eu acho Ai, a Diana Ela escreveu tudo na parede Ajude-me Caraca Caraca Onde será que ela tá, mano? Ela tá escrevendo na porta Olha pra... Olha ao redor... Ai, tá caindo tudo Ela tá atrás Meu Deus do céu Acabou Galera Acabou Esse foi o vídeo Mano, foi tenso Eu espero que vocês tenham gostado Nossa, mano Eu me caguei com essa mina Você é louco Se vocês gostaram Deixa aquele like E se vocês tomaram susto Comentem aí a parte Que você levou um susto Que eu quero saber Qual parte que você Mais se cagou E que você levou susto, beleza? É nóis Tamo junto Deixa um like aí no vídeo Se você gostou Compartilha com os amigos aí Pra ajudar na divulgação Se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Se vocês quiserem mais react Assim, 360 graus Só pedir aí Que eu trago pra vocês, beleza? Então é nóis Tamo junto Um abraço a todos vocês Valeu Falou E Fui! Tchau 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 Tchau